Eu sou Diniz Vieira e eu começo esta oração de hoje com os versículos 24 e 25 do livro de Isaías capítulo 44 que fala Assim diz o Senhor, teu Redentor e que te formou desde o ventre Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos Que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles Este trecho nos ajuda a entender que somos de Deus Pertencemos a Ele desde o ventre da nossa mãe e que todo o mal lançado contra a nossa vida Precisa ser derrotado, removido e purificado Por isso que hoje eu te convido a ouvir esta oração de cura e de libertação contra feitiços, magias e maldições Feche os seus olhos e sinta o poder desta oração forte para a proteção definitiva Nesta noite, com a sua bênção, Deus eterno e todopoderoso Eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais e corporais Lançados sobre mim e sobre a minha família Proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos Mantenha todos eles longe de mim e do meu lar Que nada do que eles me desejem possa me atingir Pai Onipotente, afasta de mim todo o mal Leve para longe todo o mal que me fizeram, que mandaram a mim Crie um escudo de proteção nesta casa Para que apenas o bem adentre e permaneça Guia os meus passos, Deus, sob a tua proteção Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos deixem a minha vida Que eles retornem de onde vieram Coloque a sua luz resplandecente neste quarto Para que somente os teus anjos possam permanecer ao meu redor Pai, eu acredito na tua autoridade Tu tens o poder e a glória Eu te peço que toda maldição seja removida Todos os palavrões lançados contra mim Qualquer desejo mal lançado para mim Que seja agora cancelado, amarrado e desfeito Cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus Quebre todo o mal que existe ao meu redor e perto da minha família Eu e minha casa serviremos apenas ao único Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre Venha, Senhor Jesus, nesta noite com teu sangue E lave desta casa todo o espírito de negatividade De destruição e de ódio Lave ainda com teu sangue, Jesus, todo o espírito que insiste em implantar em minha mente Em meus pensamentos, bloqueios e controles metais Que me impedem de pensar coisas boas e edificantes Nesta noite, enquanto eu durmo Eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar e governar o meu entendimento e o meu intelecto Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra lançado na minha vida financeira Sobre os meus bens e posses E eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento Magia negra, maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados O meu casamento protegido Que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde Sobre o meu corpo Sobre a minha vitalidade Para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Venha Espírito Santo e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida Em minha casa, por essas maldições e feitiços A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente Em nome de Jesus, Filho Redentor do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor e Consolador Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida Os três arcanjos mais poderosos do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa Que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui Que os anjos guardem a minha casa e toda a minha existência para todo o sempre A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado Pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus Eu e minha família estamos libertos, purificados, renovados Nossos corpos, mentes e almas estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ou controle da mente Trabalhados de forma proposital Visíveis ou invisíveis em mim Seja desfeito, rompido a partir de hoje Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados sejam libertos de qualquer pacto De qualquer entrega e de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado pelos séculos passados e pelos séculos futuros Transforma minha vida E não permita jamais que o mal se aproxime novamente de mim Que eu possa perceber quando algo não for teu que esteja querendo agir em minha vida Me concede a percepção e a intuição Para me livrar das amarras do mal Sob a tua proteção a partir de hoje Eu posso cantar com gratidão O Senhor é o meu pastor e a minha ajuda vem somente dele Eu não tenho medo do mal e dos homens mentirosos E eu não tenho medo do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre com o seu manto E o Espírito Santo me guarda debaixo de suas asas Expulse de mim maldições Bruxarias, magia negra, feitiços, amarras, mal-olhado Infestação diabólica e obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja, ciúmes, doenças E tudo o que prejudica minha vida como filho de Deus Seja derrotado e retirado da minha vida Com a força de Deus Todo-Poderoso Está feito e está decretado nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo e nesta casa para todos sempre A minha vida está renovada Liberta e purificada No caminho da santidade Eu sigo para a honra e glória de Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus Eterno e Todo-Poderoso Eu peço o seu poder para destruir Feitiços, magias, danos espirituais e corporais Lançados sobre mim e sobre a minha família Proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos Mantenha todos eles longe de mim e do meu lar Que nada do que eles me desejem Possa me atingir Pai Onipotente Afasta de mim todo o mal Leve para longe todo o mal que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo de proteção nesta casa Para que apenas o bem adentre e permaneça Guia os meus passos, Deus, sob a tua proteção Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem de onde vieram Coloque a sua luz resplandecente neste quarto Para que somente os teus anjos possam permanecer ao meu redor Pai, eu acredito na tua autoridade Tu tens o poder e a glória Eu te peço que toda maldição seja removida Todos os palavrões lançados contra mim Qualquer desejo mal lançado para mim Que seja agora cancelado, amarrado e desfeito Cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus Quebre todo o mal que existe ao meu redor E perto da minha família Eu e minha casa serviremos apenas a um único Senhor Jesus Cristo que vive e reina para todos sempre Venha, Senhor Jesus, nesta noite com teu sangue E lave desta casa todo o espírito de negatividade De destruição e de ódio Lave ainda com teu sangue, Jesus Todo o espírito que insiste em implantar em minha mente Em meus pensamentos Bloqueios e controles mentais Que me impedem de pensar coisas boas e edificantes Nesta noite, enquanto eu durmo Eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar e governar o meu entendimento e o meu intelecto Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra lançado na minha vida financeira Sobre os meus bens e posses E eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento Magia negra, maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados O meu casamento protegido Que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde Sobre o meu corpo Sobre a minha vitalidade Para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Venha Espírito Santo e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida Em minha casa, por essas maldições e feitiços A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente Em nome de Jesus, Filho Redentor do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor e Consolador Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida Os três arcanjos mais poderosos do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa Que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui Que os anjos guardem a minha casa E toda a minha existência para todo o sempre A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado Pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus Eu e minha família estamos libertos, purificados, renovados Nossos corpos, mentes e almas estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ou controle da mente, trabalhados de forma proposital, visíveis ou invisíveis em mim, seja desfeito, rompido a partir de hoje Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados sejam libertos de qualquer pacto, de qualquer entrega e de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano, louvado e adorado pelos séculos passados e pelos séculos futuros Transforma minha vida E não permita jamais que o mal se aproxime novamente de mim Que eu possa perceber quando algo não for teu que esteja querendo agir em minha vida Me concede a percepção e a intuição Para me livrar das amarras do mal Sob a tua proteção a partir de hoje Eu posso cantar com gratidão O Senhor é o meu pastor e a minha ajuda vem somente dele Eu não tenho medo do mal e dos homens mentirosos E eu não tenho medo do inimigo porque Deus está comigo Jesus me cobre com seu manto E o Espírito Santo me guarda debaixo de suas asas Expulse de mim maldições Bruxarias, magia negra, feitiços, amarras, mal-olhado Infestação diabólica e obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja, ciúmes, doenças E tudo o que prejudica minha vida como filho de Deus Seja derrotado e retirado da minha vida Com a força de Deus Todo-Poderoso Está feito e está decretado nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael estão comigo e nesta casa para todos sempre A minha vida está renovada Liberta e purificada No caminho da santidade eu sigo para a honra e glória de Deus Pai Aleluia, amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus Eterno e Todo-Poderoso Eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais e corporais Lançados sobre mim e sobre a minha família Proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos Mantenha todos eles longe de mim e do meu lar Que nada do que eles me desejem possa me atingir Pai Onipotente, afasta de mim todo o mal Leve para longe todo o mal que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo de proteção nesta casa Para que apenas o bem adentre e permaneça Guia os meus passos, Deus, sob a Tua proteção Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos deixem a minha vida Que eles retornem de onde vieram Coloque a sua luz resplandecente neste quarto Para que somente os Teus anjos possam permanecer ao meu redor Pai, eu acredito na Tua autoridade Tu tens o poder e a glória Eu Te peço que toda maldição seja removida Todos os palavrões lançados contra mim Qualquer desejo mal lançado para mim Que seja agora cancelado, amarrado e desfeito Cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus Quebre todo o mal que existe ao meu redor e perto da minha família Eu e minha casa serviremos apenas ao único Senhor Jesus Cristo que vive e reina para todo o sempre Venha, Senhor Jesus, nesta noite com Teu sangue E lave desta casa todo o espírito de negatividade, de destruição e de ódio Lave ainda com Teu sangue, Jesus, todo o espírito que insiste em implantar em minha mente Em meus pensamentos, bloqueios e controles mentais Que me impedem de pensar coisas boas e edificantes Nesta noite, enquanto eu durmo Eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar e governar o meu entendimento e o meu intelecto Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra, lançado na minha vida financeira Sobre os meus bens e posses E eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento Magia negra, maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados O meu casamento protegido Que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde Sobre o meu corpo, sobre a minha vitalidade Para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Venha Espírito Santo e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida Em minha casa, por essas maldições e feitiços A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente Em nome de Jesus, Filho Redentor do Mundo Em nome do Espírito Santo, Defensor e Consolador Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida Os três arcanjos mais poderosos do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa Que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui Que os anjos guardem a minha casa E toda a minha existência para todo o sempre A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado Pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus Eu e minha família estamos libertos, purificados, renovados Nossos corpos, mentes e almas estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ao controle da mente Trabalhados de forma proposital Visíveis ou invisíveis em mim Seja desfeito, rompido a partir de hoje Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados sejam libertos de qualquer pacto De qualquer entrega e de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado pelos séculos passados e pelos séculos futuros Transforma a minha vida E não permita jamais que o mal se aproxime novamente de mim Que eu possa perceber quando algo não for teu Que esteja querendo agir em minha vida Me concede a percepção e a intuição Para me livrar das amarras do mal Sob a tua proteção a partir de hoje Eu posso cantar com gratidão O Senhor é o meu pastor e a minha ajuda vem somente dele Eu não tenho medo do mal e dos homens mentirosos E eu não tenho medo do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre com seu manto E o Espírito Santo me guarda debaixo de suas asas Expulse de mim maldições Bruxarias, magia negra, feitiços, amarras, mal-olhado Infestação diabólica e obsessão diabólica Tudo o que é maldade, pecado, inveja, ciúmes, doenças E tudo o que prejudica a minha vida como filho de Deus Seja derrotado e retirado da minha vida Com a força de Deus Todo-Poderoso Está feito e está decretado nesta noite Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Estão comigo e nesta casa para todos sempre A minha vida está renovada, liberta e purificada No caminho da santidade eu sigo para a honra e glória de Deus Pai Aleluia, Amém, Aleluia Nesta noite Com a sua bênção, Deus Eterno e Todo-Poderoso Eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, tanos espirituais e corporais Lançados sobre mim e sobre a minha família Proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos Mantenha todos eles longe de mim e do meu lar Que nada do que eles me desejem possa me atingir Pai Onipotente, afasta de mim todo o mal Leve para longe todo o mal que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo de proteção nesta casa Para que apenas o bem adentre e permaneça Guia os meus passos, Deus, sob a Tua proteção Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem de onde vieram Coloque a sua luz resplandecente neste quarto Para que somente os Teus anjos possam permanecer ao meu redor Pai, eu acredito na Tua autoridade Tu tens o poder e a glória Eu Te peço que toda maldição seja removida Todos os palavrões lançados contra mim Qualquer desejo mal lançado para mim Que seja agora cancelado Amarrado e desfeito Cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus Quebre todo o mal que existe ao meu redor E perto da minha família Eu e minha casa serviremos apenas ao único Senhor Jesus Cristo que vive e reina para todo o sempre Venha, Senhor Jesus, nesta noite com Teu sangue E lave desta casa todo o espírito de negatividade De destruição e de ódio Lave ainda com Teu sangue, Jesus, todo o espírito que insiste E implantar em minha mente, em meus pensamentos Bloqueios e controles mentais Que me impedem de pensar coisas boas e edificantes Nesta noite, enquanto eu duro Eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar e governar O meu entendimento e o meu intelecto Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra lançado na minha vida financeira Sobre os meus bens e posses E eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento Magia negra Maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados O meu casamento protegido Que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento De magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde Sobre o meu corpo, sobre a minha vitalidade Para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus Venha Espírito Santo e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida Em minha casa, por essas maldições e feitiços A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente Em nome de Jesus, Filho Redentor do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor e Consolador Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida Os três arcanjos mais poderosos do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa Que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui Que os anjos guardem a minha casa E toda a minha existência para todos sempre A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado Pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus Eu e minha família estamos libertos Purificados Renovados Nossos corpos, mentes e almas Estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ou controle da mente Trabalhados de forma proposital Visíveis ou invisíveis em mim Seja desfeito, rompido a partir de hoje Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados Sejam libertos de qualquer pacto De qualquer entrega E de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado pelos séculos passados E pelos séculos futuros Transforma a minha vida E não permita jamais Que o mal se aproxime novamente de mim Que eu possa perceber Quando algo não for teu Que esteja querendo agir em minha vida Me concede a percepção e a intuição Para me livrar das amarras do mal Sob a tua proteção a partir de hoje Eu posso cantar com gratidão O Senhor é o meu pastor E a minha ajuda vem somente dele Eu não tenho medo do mal E dos homens mentirosos E eu não tenho medo do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre com seu manto E o Espírito Santo me guarda Debaixo de suas asas Expulse de mim maldições Bruxarias, magia negra Feitiços, amarras, mal-olhado Infestação diabólica E obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja, ciúmes, doenças E tudo o que prejudica a minha vida Como Filho de Deus Seja derrotado e retirado da minha vida Com a força de Deus Todo-Poderoso Está feito e está decretado Nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo e nesta casa Para todo o sempre A minha vida está renovada Liberta e purificada No caminho da santidade Eu sigo para a honra e glória De Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus Eterno e Todo-Poderoso Eu peço o seu poder Para destruir feitiços Magias Danos espirituais E corporais Lançados sobre mim E sobre a minha família Proteja-me Deus De todos os meus inimigos Mantenha todos eles Longe de mim E do meu lar Que nada do que eles me desejem Possa me atingir Pai Onipotente Afasta de mim todo o mal Leve para longe Todo o mal que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo de proteção Nesta casa Para que apenas o bem Adentre e permaneça Guia os meus passos Deus Sob a tua proteção Ordene Deus Que todos os espíritos Maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem De onde vieram Coloque a sua luz Resplandecente Neste quarto Para que somente Os teus anjos Possam permanecer Ao meu redor Pai Eu acredito Na tua autoridade Tu tens o poder E a glória Eu te peço Que toda maldição Seja removida Todos os palavrões Lançados contra mim Qualquer desejo Mal lançado Para mim Que seja agora Cancelado Amarrado E desfeito Cuide de mim Em todos os dias Da minha vida Deus Quebre todo o mal Que existe ao meu redor E perto da minha família Eu e minha casa Serviremos apenas Ao único Senhor Jesus Cristo Que vive E reina Para todo o sempre Venha Senhor Jesus Nesta noite Com teu sangue E lave desta casa Todo o espírito De negatividade De destruição E de ódio Lave ainda Com teu sangue Jesus Todo o espírito Que insiste Em implantar Em minha mente Em meus pensamentos Bloqueios E controles mentais Que me impedem De pensar Coisas boas E edificantes Nesta noite Enquanto eu duro Eu consagro Meus pensamentos E as minhas decisões Ao Espírito Santo Para que somente Ele possa Me inspirar E governar O meu entendimento E o meu intelecto Eu também quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra Lançado na minha Vida financeira Sobre os meus Bens e posses E eu ordeno Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento Magia negra Maldição Lançada Sobre a minha Vida amorosa E familiar Que todos Os meus Relacionamentos Sejam restaurados O meu casamento Protegido Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra E maldição Lançados Sobre a minha Saúde Sobre o meu Corpo Sobre a minha Vitalidade Para que tudo Seja restaurado Pela misericórdia De Deus Venha Espírito Santo E queime Tudo aquilo Que foi danificado Em minha vida Em minha casa Por essas maldições E feitiços A minha libertação Está decretada Em nome de Deus O Pai Onipotente Em nome de Jesus Filho Redentor Toda a minha existência Para todo o sempre A batalha está vencida Porque o inimigo Já foi derrotado Pelo poder do sangue Purificador De Cristo Jesus Eu e minha família Estamos libertos Purificados Renovados Nossos corpos Nossos corpos Mentes E almas Estão renovados Pela honra e glória Da Santíssima Trindade Eu decreto Que todos os laços Domínios Maldições Ou controle da mente Trabalhados De forma proposital Visíveis Ou invisíveis Em mim Seja desfeito Rompido A partir de hoje Quebre todos os feitiços Maldições E encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados Sejam libertos De qualquer pacto De qualquer entrega E de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado Pelos séculos passados E pelos séculos futuros Transforma a minha vida E não permita jamais Que o mal se aproxime Novamente de mim Que eu possa perceber Quando algo não for teu Que esteja querendo Agir em minha vida Me concede a percepção E a intuição Para me livrar Das amarras do mal Sob a tua proteção A partir de hoje Eu posso cantar Com gratidão O Senhor é o meu pastor E a minha ajuda Vem somente dele Eu não tenho medo Do mal E dos homens mentirosos E eu não tenho medo Do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre Com o seu manto E o Espírito Santo Me guarda Debaixo de suas asas Expulse de mim Maldições Bruxarias Magia negra Feitiços Amarras Mal olhado Infestação diabólica E obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja Ciúmes Doenças E tudo o que prejudica Minha vida Como filho de Deus Seja derrotado E retirado Da minha vida Com a força de Deus Todo poderoso Está feito Está decretado Nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo E nesta casa Para todos sempre A minha vida Está renovada Liberta E purificada No caminho Da santidade Eu sigo Para a honra E glória De Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus eterno E todo poderoso Eu peço O seu poder Para destruir Feitiços Magias Danos espirituais E corporais Lançados Sobre mim E sobre a minha família Proteja-me Deus De todos os meus inimigos Mantenha todos eles Longe de mim E do meu lar Que nada do que eles Me desejem Possa me atingir Pai Onipotente Afasta de mim Todo o mal Leve para longe Todo o mal Que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo De proteção Nesta casa Para que apenas O bem Adentre E permaneça Guia os meus passos Deus Sob a tua proteção Ordene Deus Que todos os espíritos Maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem De onde vieram Coloque a sua luz Resplandecente Neste quarto Para que somente Os teus anjos Possam permanecer Ao meu redor Pai Eu acredito Na tua autoridade Tu tens o poder E a glória Eu te peço Que toda maldição Seja removida Todos os palavrões Lançados contra mim Qualquer desejo Mal lançado Para mim Que seja Agora cancelado Amarrado E desfeito Cuide de mim Em todos os dias Da minha vida Deus Quebre todo o mal Que existe Ao meu redor E perto Da minha família Eu e minha casa Serviremos apenas A um único Senhor Jesus Cristo Que vive E reina Para todos sempre Venha Senhor Jesus Nesta noite Com teu sangue E lave desta casa Todo o espírito De negatividade De destruição E de ódio Lave ainda Com teu sangue Jesus Todo o espírito Que insiste Em implantar Em minha mente Em meus pensamentos Bloqueios E controles mentais Que me impedem De pensar Coisas boas E edificantes Nesta noite Enquanto eu durmo Eu consagro Meus pensamentos E as minhas decisões Ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar E governar O meu entendimento E o meu intelecto Eu também quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra Lançado na minha Vida financeira Sobre os meus bens E posses E eu ordeno Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento Magia negra Maldição Lançada Sobre a minha vida Amorosa e familiar Que todos os meus Relacionamentos Sejam restaurados O meu casamento Protegido Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra E maldição Lançados Sobre a minha saúde Sobre o meu corpo Sobre a minha vitalidade Para que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Venha Espírito Santo E queime Tudo aquilo Que foi danificado Em minha vida Em minha casa Por essas maldições E feitiços A minha libertação Está decretada Em nome de Deus O Pai Onipotente Em nome de Jesus Filho Redentor do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor e Consolador Eu ainda chamo esta noite Para minha casa E para minha vida Os três arcanjos Mais poderosos do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros de anjos Renovem tudo nesta casa Que nenhum mal Atreva-se a retornar Até aqui Que os anjos Guardem a minha casa E toda a minha existência Para todo o sempre A batalha está vencida Porque o inimigo Já foi derrotado Pelo poder do sangue Purificador De Cristo Jesus Eu e minha família Estamos libertos Purificados Renovados Nossos corpos Mentes e almas Estão renovados Pela honra e glória Da Santíssima Trindade Eu decreto que todos os laços Domínios Maldições Ao controle da mente Trabalhados de forma proposital Visíveis ou invisíveis Em mim Seja desfeito Rompido A partir de hoje Quebre todos os feitiços Maldições E encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus antepassados Sejam libertos De qualquer pacto De qualquer entrega E de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado Pelos séculos passados E pelos séculos futuros Transforma a minha vida E não permita jamais Que o mal se aproxime Novamente de mim Que eu possa perceber Quando algo não for teu Que esteja querendo Agir em minha vida Me concede a percepção E a intuição Para me livrar Das amarras do mal Sob a tua proteção A partir de hoje Eu posso cantar Com gratidão O Senhor é o meu pastor E a minha ajuda Vem somente dele Eu não tenho medo Do mal e dos homens mentirosos E eu não tenho medo Do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre Com seu manto E o Espírito Santo Me guarda Debaixo de suas asas Expulse de mim Maldições Bruxarias Magia negra Feitiços Amarras Mal olhado Infestação diabólica E obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja Ciúmes Doenças E tudo o que prejudica Minha vida Como filho de Deus Seja derrotado E retirado Da minha vida Com a força De Deus Todo-Poderoso Está feito E está decretado Nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo E nesta casa Para todo o sempre A minha vida Está renovada Liberta E purificada No caminho Da santidade Eu sigo Para a honra E glória De Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus Eterno E Todo-Poderoso Eu peço O seu poder Para destruir Feitiços Magias Danos espirituais E corporais Lançados Sobre mim E sobre a minha família Proteja-me Deus De todos Os meus inimigos Mantenha Todos eles Longe de mim E do meu lar Que nada Do que eles Me desejem Possa me atingir Pai Onipotente Afasta de mim Todo o mal Leve para longe Todo o mal Que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo De proteção Nesta casa Para que apenas O bem Adentre E permaneça Guia os meus passos Deus Sob a tua proteção Ordene Deus Que todos os espíritos Maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem De onde vieram Coloque a sua luz Resplandecente Neste quarto Para que somente Os teus anjos Possam permanecer Ao meu redor Pai Eu acredito Na tua autoridade Tu tens o poder E a glória Eu te peço Que toda maldição Seja removida Todos os palavrões Lançados contra mim Qualquer desejo Mal lançado Para mim Que seja Agora cancelado Amarrado E desfeito Cuide de mim Em todos os dias Da minha vida Deus Quebre todo o mal Que existe ao meu redor E perto da minha família Eu e minha casa Serviremos apenas Ao único Senhor Jesus Cristo Que vive E reina Para todos sempre Venha Senhor Jesus Nesta noite Com teu sangue E lave desta casa Todo o espírito De negatividade De destruição E de ódio Lave ainda Com teu sangue Jesus Todo o espírito Que insiste Em implantar Em minha mente Em meus pensamentos Bloqueios E controles mentais Que me impedem De pensar Coisas boas E edificantes Nesta noite Enquanto eu duro Eu consagro Meus pensamentos E as minhas decisões Ao Espírito Santo Para que somente Ele possa me inspirar E governar O meu entendimento E o meu intelecto Eu também quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra Lançado na minha vida financeira Sobre os meus bens E posses E eu ordeno Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento Magia negra Maldição Lançada Sobre a minha vida Amorosa E familiar Que todos os meus Relacionamentos Sejam restaurados O meu casamento Protegido Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro E desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra E maldição Lançados Sobre a minha saúde Sobre o meu corpo Sobre a minha vitalidade Para que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Venha Espírito Santo E queime Tudo aquilo Que foi danificado Em minha vida Em minha casa Por essas maldições E feitiços A minha libertação Está decretada Em nome de Deus O Pai Onipotente Em nome de Jesus Filho Redentor Do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor E Consolador Eu ainda chamo Esta noite Para minha casa E para minha vida Os três arcanjos E os mais poderosos Do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus coros De anjos Renovem tudo Nesta casa Que nenhum mal Atreva-se A retornar até aqui Que os anjos Guardem a minha casa E toda a minha existência Para todo o sempre A batalha está vencida Porque o inimigo Já foi derrotado Pelo poder do sangue Purificador De Cristo Jesus Eu e minha família Estamos libertos Purificados Renovados Nossos corpos Mentes E almas Estão renovados Pela honra e glória Da Santíssima Trindade Eu decreto Que todos os laços Domínios Maldições Ou controle da mente Trabalhados De forma proposital Visíveis Ou invisíveis Em mim Seja desfeito Rompido A partir de hoje Quebre todos os feitiços Maldições E encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus Antepassados Sejam libertos De qualquer pacto De qualquer entrega E de qualquer Aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado Pelos séculos passados E pelos séculos futuros Transforma a minha vida E não permita jamais Que o mal Se aproxime Novamente de mim Que eu possa perceber Quando algo não for teu Que esteja querendo Agir em minha vida Me concede a percepção E a intuição Para me livrar Das amarras do mal Sob a tua proteção A partir de hoje Eu posso cantar Com gratidão O Senhor é o meu pastor E a minha ajuda Vem somente dele Eu não tenho medo Do mal E dos homens mentirosos E eu não tenho medo Do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre Com o seu manto E o Espírito Santo Me guarda Debaixo de suas asas Expulse de mim Maldições Bruxarias Magia negra Feitiços Amarras Mal olhado Infestação diabólica E obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja Ciúmes Doenças E tudo o que prejudica Minha vida Como filho de Deus Seja derrotado E retirado Da minha vida Com a força de Deus Todo poderoso Está feito E está decretado Nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo E nesta casa Para todos sempre A minha vida Está renovada Liberta E purificada No caminho Da santidade Eu sigo Para a honra E glória De Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Nesta noite Com a sua bênção Deus eterno E todo poderoso Eu peço O seu poder Para destruir Feitiços Magias Danos espirituais E corporais Lançados Sobre mim E sobre a minha família Proteja-me Deus De todos os meus inimigos Mantenha todos eles Longe de mim E do meu lar Que nada Do que eles Me desejem Possa me atingir Pai onipotente Pai onipotente Afasta de mim Todo o mal Leve para longe Todo o mal Que me fizeram Que mandaram a mim Crie um escudo De proteção Nesta casa Para que apenas O bem Adentre E permaneça Guia os meus passos Deus Sob a tua proteção Ordene Deus Que todos os espíritos Maliciosos Deixem a minha vida Que eles retornem De onde vieram Coloque a sua luz Resplandecente Neste quarto Para que somente Os teus anjos Possam permanecer Ao meu redor Pai eu acredito Na tua autoridade Tu tens o poder E a glória Eu te peço Que toda maldição Seja removida Todos os palavrões Lançados contra mim Qualquer desejo Mal lançado Para mim Que seja Agora Cancelado Amarrado E desfeito Cuide de mim Em todos os dias Da minha vida Deus Quebre todo o mal Que existe Ao meu redor E perto Da minha família Eu e minha casa Serviremos apenas Ao único Senhor Jesus Cristo Que vive E reina Para todo o sempre Venha Senhor Jesus Nesta noite Com teu sangue E lave Desta casa Todo o espírito De negatividade De destruição E de ódio Lave ainda Com teu sangue Jesus Todo o espírito Que insiste Em implantar Em minha mente Em meus pensamentos Bloqueios E controles mentais Que me impedem De pensar Coisas boas E edificantes Nesta noite Enquanto eu durmo Eu consagro Meus pensamentos E as minhas decisões Ao Espírito Santo Para que somente Ele possa Me inspirar E governar O meu entendimento E o meu intelecto Eu também Quebro e desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra Lançado na minha Vida financeira Sobre os meus Bens e posses E eu ordeno Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro e desfaço Todo o feitiço De encantamento Magia negra Maldição lançada Sobre a minha vida Amorosa E familiar Que todos os meus Relacionamentos Sejam restaurados O meu casamento Protegido Que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Eu quebro e desfaço Todo o feitiço De encantamento De magia negra E maldição Lançados Sobre a minha saúde Sobre o meu corpo Sobre a minha vitalidade Para que tudo seja Restaurado Pela misericórdia De Deus Venha Espírito Santo E queime Tudo aquilo Que foi danificado Em minha vida Em minha casa Por essas maldições E feitiços A minha libertação Está decretada Em nome de Deus O Pai Onipotente Em nome de Jesus Filho Redentor Do mundo Em nome do Espírito Santo Defensor E Consolador Eu ainda chamo Esta noite Para minha casa E para minha vida Os três Arcanjos Mais poderosos Do mundo Vinde São Miguel Vinde São Gabriel Vinde São Rafael Com os teus Coros de anjos Renovem tudo Nesta casa Que nenhum mal Atreva-se A retornar até aqui Que os anjos Guardem a minha casa E toda a minha existência Para todo o sempre A batalha está vencida Porque o inimigo Já foi derrotado Pelo poder do sangue Purificador De Cristo Jesus Eu e minha família Estamos libertos Purificados Renovados Nossos corpos Mentes E almas Estão renovados Pela honra e glória Da Santíssima Trindade Eu decreto Que todos os laços Dominios Maldições Ao controle da mente Trabalhados De forma proposital Visíveis Ou invisíveis Em mim Seja desfeito Rompido A partir de hoje Quebre todos os feitiços Maldições E encantamentos Sobre a minha hereditariedade Que todos os meus Antepassados Sejam libertos De qualquer pacto De qualquer entrega E de qualquer aprisionamento espiritual Deus soberano Louvado e adorado Pelos séculos passados E pelos séculos futuros Transforma minha vida E não permita jamais Que o mal se aproxime Novamente de mim Que eu possa perceber Quando algo não for teu Que esteja querendo Agir em minha vida Me concede a percepção E a intuição Para me livrar Das amarras do mal Sob a tua proteção A partir de hoje Eu posso cantar Com gratidão O Senhor é o meu pastor E a minha ajuda Vem somente dele Eu não tenho medo Do mal E dos homens mentirosos E eu não tenho medo Do inimigo Porque Deus está comigo Jesus me cobre Com seu manto E o Espírito Santo Me guarda Debaixo de suas asas Expulse de mim Maldições Bruxarias Magia negra Feitiços Amarras Mal olhado Infestação diabólica E obsessão diabólica Tudo o que é maldade Pecado Inveja Ciúmes Doenças E tudo o que prejudica Minha vida Como filho de Deus Seja derrotado E retirado Da minha vida Com a força de Deus Todo poderoso Está feito Está decretado Nesta noite Deus Pai Jesus Espírito Santo São Miguel São Gabriel São Rafael Estão comigo E nesta casa Para todo o sempre A minha vida Está renovada Liberta E purificada No caminho Da santidade Eu sigo Para a honra E glória De Deus Pai Aleluia Amém Aleluia Amém 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 Amém